Ninguém pode apagar a história que Deus escreveu pra mim Confio na promessa e sinta até o fim Eu tenho um Deus que me ama assim Mesmo quando o mundo insiste em dizer que é o fim Eu vou seguir em frente, não vou desistir Sei que a strata é longa, mas eu tenho fé Com as pedras que me jogam